E se Deus cuidar das plantas e pras aves da união Cuidará também da gente com amor e com carinho Ao parar-nos desta forma, Deus espera que a gente Faça um mundo mais bonito, mais humano e mais contente Nosso olhar quer vislumbrar, sempre um novo horizonte Nossos pés querem crujar, um caminho diferente Nossas mãos querem tocar, as estrelas de infinito Quero o sonho nos levar, ao lugar bem mais bonito Fortalece as mãos cansadas Ebre os corpos abatidos Cura as relações quebradas Saros corações feridos Só Tu podes bem dizer Nossos sonhos, nossa lida Sirvam para engrandecer Só Teu nome, Deus da vida Nosso olhar quer vislumbrar, sempre um novo horizonte Nossos pés querem forjar, um caminho diferente Nossas mãos querem tocar, as estrelas de infinito Quero o sonho nos levar, ao lugar bem mais bonito Fortalece as mãos cansadas Ebre os corpos abatidos Cura as relações quebradas Saros corações feridos Só Tu podes bem dizer Nossos sonhos, nossa lida Sirvam para engrandecer Só Teu nome, Deus da vida Música Fortalece as mãos cansadas Pegue os corpos abatidos Por as relações quebradas Já os corações feridos Só tu podes bem dizer Nossos sonhos, nossa lida Sirva para engrandecer Só teu nome, Deus da vida Fortalece as mãos cansadas Pegue os corpos abatidos Por as relações quebradas Sar os corações feridos Só tu podes bem dizer Nossos sonhos, nossa lida Sirva para engrandecer Só teu nome, Deus da vida Tchau 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 Com uma boa gargalhada A flor do campo Não busca nada Onda do mar Não custa nada A poesia Não custa nada A nossa história Não custa nada Fruta no pé Não custa nada Água da ponte Não custa nada Banho de sol Não custa nada Não custa nada Um bom amigo Não custa nada Enquanto tudo Parecer que está perdido Tem uma boa gargalhada Ah Eu descobri Que as coisas boas Da vida São de graça Não custam nada Eu descobri Eu descobri Eu descobri Eu descobri Que as coisas boas Da vida São de graça Não custam nada Eu descobri Que as coisas boas Da vida São de graça Não custam nada Não custam nada Não custam nada Do congresso Do congresso Internacional da Faculdade Zeste Para dar início a esta solenidade De abertura do terceiro congresso Internacional da Faculdade Zeste Convidamos a fazer parte Da mesa diretiva As seguintes autoridades Professor doutor Willem Wachos Magnífico reitor da Faculdade Zeste Pastor doutor Nestor Paulo Friedrich Pastor presidente da ISLB Professor doutor Rudolf von Siener Coordenador geral do congresso Convido a todos e todas Para que de pé Possamos cantar o hino brasileiro Acompanhados pelo piano De Gabriel Schuch Ouvirando em pirangas margens póssegas De um povo heróico brássico O sol da liberdade E o sol da liberdade Raios fortes Brilhou no céu da pátria Nesse instante Seu peor Desta invalade Conseguimos conquistar Com braço forte Em teu seio Ó liberdade Desafio Desafio nosso peito A própria morte Ó pátria amada Tolatrada Salve, salve Brasil Do sonho intenso Raio lípido De amor E de esperança A terra desce Sim, teu formoso céu Resonho lípido A imagem do cruzeiro Respondece Dinante pela própria natureza Dinante pela própria natureza És belo És forte O pavido Colosso E o teu futuro E sem essa grandeza É uma adorada Entre outras vilas Do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste sol És mãe gentil Pátria amada Brasil Deitada eternamente E persistente Ao som do mar E a luz do céu Profundo Culturas Ó Brasil Floral da América Iluminar O som do novo mundo Do que a terra Mais ardida Teus que sonhos lindos Campos têm mais flores Nossos bosques Têm mais vida Nossa vida No teu seio Mais amores Ó pátria amada Tronla Trata salve salve Brasil Teu amor eterno Seja símbolo O lábaro Que ostenta Se estrelado Pedindo ao verde O ouro Desta pórmula Mas no futuro E glória No passado Mas se a vista A justiça Acaba forte Verá Se o filho Teu Não foge A luta Nem tem ninguém Te adora A própria morte Terra adorada Entre outras Vidas Do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste sol És mãe gentil Pátria amada Brasil Convido o professor doutor Wilhelm Warholz, magnífico reitor da Faculdade Zeste, para fazer uso da palavra. Pesados componentes da mesa de honra, pastor-presidente Dr. Paulo Nestor Friedrich, presidente da IASLB, Professor Dr. Rudolf von Zinner, Coordenador Geral de IASLB, do terceiro congresso da Faculdade de Zeste, prezadas e prezados congressistas, em nome da equipe diretiva da Faculdade de Zeste, os seus pró-reitores, o professor Dr. Rudolf von Zener, o professor mestre Werner Hufferman, a professora Dra. Laude Brandenburg, de todos os demais e as demais docentes da Faculdade de Zeste, do corpo técnico-administrativo, também dos docentes. Saúdo a cada um e a cada uma de vocês, dizendo-lhes bem-vindos, bem-vindas a este terceiro congresso internacional da Faculdade de Zeste. É uma grande alegria receber vocês para este evento, no ano em que a Faculdade de Zeste completa os seus 70 anos de existência. Também é muito oportuna a escolha do tema para este terceiro congresso, reforma, tradição e transformação. Enquanto Faculdade de Zeste e ESEP, este tema nos ajuda a olhar de forma muito especial para o nosso próprio passado e assim reafirmarmos o nosso compromisso e missão em perspectiva transformadora. A Faculdade de Zeste, surgida lá em 1946, sob a nomenclatura de escola de teologia, em diálogo com a sociedade, com a igreja e com a própria comunidade acadêmica, passou ao longo das sete décadas por um processo de constante renovação ao longo desta sua história. Isso não se evidencia somente pelas mudanças de nomenclatura ocorridas, a última em 2007, quando assumiu o seu quarto e atual nome, que espelha de um lado a tradição e também a renovação, mas também pela sua própria identidade como instituição de formação. Manteve-se fiel à sua vocação teológica, mas também se abriu a áreas correlatas como a musicoterapia, como a música e como a enfermagem, afirmando e reafirmando constantemente o cuidado com o ser humano. E este diálogo, ele se estende para além das próprias disciplinas pesquisadas e estudadas em nossa Faculdade de Zeste e ESEP, certamente também em diálogo com todas aquelas disciplinas de visitantes deste terceiro congresso que vem de outras áreas, aos quais e às quais eu digo também um muito bem-vindo. A história da Faculdade de Zeste é uma história a ser contada no gerúndio. Se na década de 1930 se cogitou lá a criação de uma igreja evangélica alemã no Brasil, o impacto da Segunda Guerra Mundial trouxe a convicção que era necessário ser uma igreja evangélica de confissão luterana no Brasil. Assim, a então Escola de Teologia tem em seus inícios a semente de um rompimento de um projeto de manutenção através de um projeto de desenvolvimento institucional autóctone. Isso incluía, como afirmou a época da criação da Escola de Teologia, o pastor Ditch, abre aspas, uma igreja que pretende ser autônoma tem que ao menos estar em condições de formar seus próprios pastores. E acrescentou a isso, temos que criar um corpo de pastores que conheça e esteja ligado às condições do país e lhe confira à igreja sempre mais o caráter de uma instituição enraizada no povo. Fecha aspas. A Escola de Teologia, ela não nasceu perfeita, mas também seu presente não quer ser conjugado em verbos perfeitos, acabados, mas também em gerúndios. Gerúndios implicam em postura de abertura, em diálogo, bem ao estilo da teologia luterana. A este, ao longo de sua história, foi se abrindo às realidades brasileiras, recebendo discentes e docentes nascidos e nascidas no Brasil, abrindo-se à ecumene e a diferentes teologias, debatendo assuntos candentes da sociedade e da igreja, protagonizando temas e causas. Quase 500 anos se passaram desde as 95 teses de Martim Lutero. Pouco mais de 70 anos se passaram desde o surgimento da Faculdade de Zeste. Como instituição identificada com a confissionalidade luterana, a Faculdade de Zeste está posta, como de resto a sociedade geral, em meio ao mundo de deuses e suas idolatrias. Retornar às raízes nos faz bem, para ver os ídolos de outrora e os ídolos presentes. Mas também nos faz bem para perceber as iniciativas libertadoras de outrora e nos impulsionar a ações transformadoras contra as idolatrias do presente. Pastor Hermann Doms, presidente do então síndodo rogandense e diretor do Instituto Pré-Teológico, à época que ia se tornar também o primeiro diretor da Escola de Teologia, afirmou de estar, o estudo de teologia, e aqui permita-me abrir colchetes, incluindo também Música, terapia, música, enfermagem e todas as demais ciências com as quais nós dialogamos Sempre abrangeirá dois polos Será a percepção de Deus e percepção do mundo ao mesmo tempo Onde o mundo nos aparece na sua realidade Onde não o enchemos mais ingenuamente com os nossos próprios ideais Deuses feitos por nós, que em verdade são ídolos Ali ela, no seu abandono, clama pela realidade de Deus Torna então evidente a revelação Surge então a fé, que não confia em nada senão em Deus Fecha aspas Ante deuses e idolatrias Seja lá do século XVI Ou do nosso século XXI O labor teológico Não pode silenciar Mas exige e pleiteia reforma Com base numa tradição O Evangelho de Jesus Cristo Visando a transformação do mundo Prezadas e prezados Em torno do tema Reforma, tradição e transformação Declaro aberto o terceiro congresso internacional Da Faculdade de Zeste Muito obrigado Convido o reverendíssimo pastor Presidente da ESLB Doutor Nestor Paulo Friedrich Para fazer o uso da palavra Quero saudar ao pastor Doutor William Warkholz Reitor da Faculdade de Zeste Pastor doutor Rudolf von Zinder Coordenador do Congresso E a cada um A cada uma de vocês Saudar de uma forma muito especial Aqueles que vêm de fora Também do exterior Para participar deste terceiro congresso internacional Da Faculdade de Zeste Para a ESLB É uma alegria muito grande Poder estar participando Na abertura deste congresso Mas ao mesmo tempo Participar com uma expectativa Nós vivemos O jubileu dos 500 anos da reforma Ocorre no momento em que A humanidade O planeta, a terra Se encontram numa enorme crise E o refletir O pensar É um desafio muito grande No sentido de Quais são as alternativas? Quais são as saídas? Como é que nós nos articulamos Na busca de um mundo justo Fraterno Humano Onde nós cuidamos da criação Cuidamos das pessoas E onde o Evangelho de Jesus Cristo É anunciado de uma forma transformadora Onde a graça de Deus Ela possa nos apaixonar Possa nos envolver No mundo e numa sociedade Em que nada é de graça Nada, absolutamente Nada é de graça Então a gente Eu quero desejar assim Em que Deus possa inspirar A todos os Aquelas pessoas que vão trazer Impulsos Reflexões Porque a igreja mesmo Ela precisa Dessa reflexão Desses impulsos Para que ela possa Também se orientar Neste mundo No atual contexto Em que nós vivemos também Em termos de Brasil Que passos a gente pode dar Para sermos uma igreja Da reforma Protestante Que preza a liberdade E luta pela liberdade E valor tão caro Que nos foi legado Que Deus abençoe A este terceiro congresso Internacional E que nós possamos Como igreja Mas também como instituição Formadora Que pensa a teologia Desta igreja Possamos ser abençoados Nesses dias Que Deus abençoe A cada um A cada uma Muito obrigado Convido a todas E todos Para assistirmos Neste momento O vídeo institucional Da Faculdade Zeste Desta igreja O mundo é pequeno Pra caramba Tem alemão Italiano Italiana O mundo Filé Milanesa Tem coreano Japonês Japonesa O mundo é uma Salada Rússia Tem nego Da Pérsia Tem nego Da Prússia O mundo é uma Espirra De carne Tem nego Do Zâmbia Tem nego Do Zaire O mundo é azul Lá de cima O mundo é vermelho Na China O mundo tá muito gripado O açúcar é doce O sal é salvado O mundo O casco é um casquinho de vidro Tá cego do olho Tá cego do olho Tá surdo do ouvido O mundo tá muito doente O homem que mata O homem que mente Por que você me trata mal se eu te trato bem? Por que você me faz o mal se eu só te faço bem? Por que você me trata mal se eu te trato bem? Por que você me faz o mal se eu só te faço bem? Todos somos filhos de Deus Só não falamos a mesma língua Todos somos filhos de Deus Só não falamos a mesma língua O mundo é vindo pra caramba Tem alemão, italiano, italiano O mundo filé, milanesa Tem coreano, japonês, japonesa O mundo é uma sala da Rússia Tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia O mundo é uma espira de carne Tem nego do Zanga, tem nego do Zaire O mundo é azul lá de cima O mundo é vermelho na China O mundo tá muito gripado O açúcar é doce, o sal é salgado O mundo caquinho de vidro Tá cego do olho, tá surdo do ouvido O mundo tá muito doente O homem que mata, o homem que mente Por que você me trata mal? Se eu te trato bem Por que você me faz o mal? Se eu só te faço bem Por que você me trata mal? Se eu te trato bem Por que você me faz o mal? Se eu só te faço bem Todos somos filhos de Deus Só não falamos a mesma língua Todos somos filhos de Deus Só não falamos a mesma língua Todos somos filhos de Deus Só não falamos a mesma língua Todos somos filhos de Deus Só não falamos a mesma língua Aplausos 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 Quando alguém descobre o seu verdadeiro talento, revela para si e para o mundo a maior virtude de um ser humano, a capacidade de fazer a diferença. Assumir um papel de destaque no desenvolvimento social e no bem-estar das pessoas. Ajudar a encontrar e aperfeiçoar a vocação de cada pessoa. Este é o trabalho que ganha mais vida todos os dias na Faculdade Este. A partir de 1824, começaram a chegar imigrantes europeus de tradição luterana ao Brasil. Com o passar do tempo, foi necessário produzir teologia pensando as comunidades em terras brasileiras. Um século depois, o pastor Herman Doms dá início ao projeto do Instituto Pré-Teológico. E em 1946, iniciam as aulas na primeira escola de teologia da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Somos uma instituição cristã de confissionalidade luterana, que fomenta a reflexão crítica e valoriza o ser humano em perspectiva integral, pautada pela ética e pela solidariedade. A Faculdade Este está localizada numa área verde preservada no município de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, a apenas 30 quilômetros da capital gaúcha. Com o tempo, a escola cresceu, amadureceu e se transformou. Inovações e mudanças fazem parte dessa trajetória. Em 2007, assumiu a marca Faculdades Este, mantendo a identificação com a ISLB e vinculada à rede sinodal de educação. É reconhecida como um importante centro de formação e pesquisa no Brasil e um dos mais conceituados da América Latina. A Faculdades Este é a casa de formação teológica que a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e a ISLB criou com vistas a formação de seus ministros e ministras para atuarem em comunidades da ISLB. A Faculdades Este tem na sua base de ensino uma formação humanística. Nesse ambiente, onde impera a natureza e a tranquilidade, desenha-se o cenário ideal para a formação de profissionais de qualidade e que contribuem com a transformação social. Qualidade que parte da consolidação de valores fundamentais para a construção de uma sociedade melhor. Ética, dignidade, diálogo, respeito e solidariedade. Liberdade e responsabilidade em todas as áreas, abrangente e imprudente. Em cada uma de suas áreas de conhecimento, a Faculdades Este busca a excelência acadêmica, formando profissionais diferenciados, homens e mulheres, que saibam colocar o amor de Deus em suas relações profissionais, sociais e pessoais. Nos cursos de graduação, pós-graduação, cursos técnicos, na extensão e na pesquisa, o conhecimento é construído a partir de uma reflexão crítica e criativa que promove o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões. Através do programa de intercâmbio estudantil, Discentes aprimoram seus estudos, qualificam a fluência em outras línguas, interagem com outras culturas e aperfeiçoam o envolvimento com a pesquisa. A pesquisa na Faculdade de Exército procura compreender melhor esse mundo, como ele é, as pessoas, a cultura, as comunidades de fé. Esse conhecimento nós comunicamos em aulas, em seminários, congressos, em publicações, junto também com parceiros nacionais e internacionais da África do Sul, da Alemanha, do Canadá e de outros países. Mas nós não só procuramos oferir conhecimento, mas também transformar esse mundo, ajudar para que seja um mundo mais justo e de mais bem-estar para todos. A espiritualidade vivida no campus é uma experiência compartilhada na comunidade acadêmica através de diferentes ações. A Faculdade de Exército administra um patrimônio teológico, cultural, histórico, arquitetônico e ambiental, de inestimável valor para a igreja e a sociedade. E procura preservar e incrementar esse patrimônio através do conceito da sustentabilidade. Suprir as necessidades do presente sem comprometer o futuro e sem agredir o meio ambiente. Nossas raízes estão no passado. No presente, desenvolvemos nossa missão e semeamos para futuras gerações. O diferencial da formação na Faculdade de Exército é o cuidado com as pessoas que perpassam todas as atividades acadêmicas. Aqui, todos e todas aprendem e ensinam mutuamente. Dentro de você, há um grande talento. Talvez você ainda não o conheça, mas ele existe e é o seu bem mais valioso. Basta desenvolvê-lo, expandí-lo, abastecê-lo de conhecimento, experiências e espiritualidade. Assim, você poderá fazer a diferença no mundo em que vivemos. Por esta razão, afirmamos, o talento é seu, a gente só aperfeiçoa. Convido o professor Dr. Rudolf von Zinner, coordenador-geral do Congresso, para fazer uso da palavra. Antes de começar a minha fala, um aviso se você precisa de tradução. Quer dizer, você que me entende não precisa, né? Mas se você precisa de tradução, é bom pegar um aparelho agora. Se você precisar de tradução, você deverá ter um desses headsets, porque depois, tudo estará em português. Mesmo que a Thames nos falará graciously em português. Então, se você não tem feito isso, por favor, tenha seus headsets agora. Bom, volto ao português, então. Magnífico reitor, professor Dr. Wilhelm Bachholz, reverendíssimo pastor-presidente da Igreja Evangelica de Confissão Luterna no Brasil, Dr. Néstor Paulo Friedrich, prezada palestrante de hoje à noite, professora Dr. Elsa Thames, prezado professor a ser homenageado, na quarta-feira, Dr. Peter Theodor Nash, prezadas e prezados colegas, docentes e discentes, pesquisadoras e pesquisadores, funcionários e funcionárias, curiosas e curiosos, visitantes, amigos e amigas, senhoras e senhoras, boa noite. Cumprimento também, de modo especial, quem nos assiste pela internet no mundo inteiro. Quero também cumprimentar, de modo especial, o que me consta aqui na lista, quem veio de longe para estar conosco, e representando universidades, muitas vezes parceiras nossas, ou outras instituições parceiras nossas, da sociedade civil. Entre eles, Brian Fröhle, da St. Thomas University. Brian, are you here? Yes, welcome. Donald Katz, da Stellenbosch University. Welcome. Antonina de la Meia Lima, representando Condi. Bem-vinda. A Maria Lima, da Rede Luterana BIH. É isso? Bem-vindo. O Mario, então. Dan González, de Setela. Bem-vindo. Juliana Carmelo, do Centro de Atendimento ao Migrante em Caxias. Professor Graham Ward, do Oxford University. Where are you, Graham? Ah, ok. There. You moved. Professor Fritz Heinrich de Göttingen. Herzlich willkommen. Professor Wilhelm Graeb und seine Ehefrau aus Berlin. Auch herzlich willkommen. Professor Wilhelm Graeb ist sua esposa. Professora Monica Melanchthon, da Índia e Austrália. Muito bem-vinda. Welcome. Professora Bonnie Miller McLemore, dos Estados Unidos. Welcome. E tantos outros e outras, então, que já estão conosco e nos brindam com sua presença ao longo da semana. Congresso, do latim Congregari, reunir-se, significa a reunião, a congregação de pessoas de muitos lugares. Assim, para este terceiro Congresso Internacional da Faculdade, gostaria de dar as boas-vindas a todas e todos vocês que vieram congregar-se aqui no Morro do Espelho, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil. Temos pessoas de perto e de longe, algumas já foram citadas, mas agora também as das cinco regiões do Brasil gostaria de cumprimentar. Quem veio para nós da região norte? Sim? El Salvador. Bienvenidas, bienvenidos. Costa Rica. Bienvenida. Temos, hein? Cuba. Bienvenidas, bienvenido. Temos todos? E então? Brasil. Estamos aqui em casa, né? Muito bem. Nós reunimos para encontrar-se, para conviver, para apresentar e debater análises, ideias, propostas, reflexões, nos onze simpósios temáticos. Simpósio, por sua vez, vem do grego, sumpino, beber com alguém em conjunto. Deixo à fantasia de vocês o que isto queria dizer exatamente. De qualquer forma, se seguirem o exemplo, o façam de forma saudável e com moderação. Não por último, no meio dos simpósios importa manter a temática, aquilo que o norteia, bem como o tema geral do presente congresso, que é reforma, tradição e transformação. Reforma, nos diz o Google, tem a ver com mudança introduzida em algo para fins de aprimoramento e obtenção de melhores resultados. São, portanto, processos de transformação de uma situação avaliada como ruim para outra avaliada como melhor. São processos longos, que dependem de muitas circunstâncias e muitas pessoas. Num sentido amplo, já falamos, evidentemente, da reforma luterana, que para nós é central. Mas, num sentido amplo, reformas significam migrações, negociações e renegociações, construções e reconstruções de casas, de negócios, de ideias, de igrejas, de certa forma até, de pessoas. Por um lado, restauram a beleza anterior de algo já em estado de decadência. Portanto, retomam a tradição. Ao mesmo tempo, criam algo novo que ficará para o futuro. O processo de reconstrução é algo criativo, propositivo e inovador. Desta forma, um novo lar, uma nova pátria, uma mátria, é construída. Ao fazer alusão à metáfora da casa e suas transformações, não podemos deixar de lembrar as milhões de imigrantes que abandonam seus lares porque estes perderam seu caráter de lar. Se tornaram não apenas decadentes, mas ameaçadores. procuram novos lares, com todo o processo complicadíssimo que isto implica, como bem sabemos. São fortes deslocamentos que precisam de reconstrução. Neste processo, importa poder conciliar passado e futuro, tradição e inovação. São como um caminho no deserto, como aquele pelo qual afirma-se ter passado o povo de Israel por muito tempo, entre a saudade dos potes da carne do Egito e a promessa, igualmente utópica e fantasiosa, de uma terra onde jorraria leite e mel. Nos tempos da reforma do século XVI, a territorialidade ainda estava em pleno vigor e Lutero foi, de certa forma, salvo por ela. Já hoje, está tudo em movimento, em plena glocalização, onde a procura e reconstrução de um lar é, por um lado, mais simples, mas, por outro, também sempre precária. Muitos lares são nem tão doces lares, como nos mostra a exposição montada na Tenda Central. No entanto, o processo da construção e reconstrução de um lar continua imprescindível. Vamos explorar aqui no Congresso antigos e novos lares, congregadas e congregados, discutindo, comendo e bebendo juntos, e promovendo novas reformas entre tradição e transformação. Este Congresso foi organizado para congregar o saber e a sabedoria de todas e todos vocês, vossa força analítica, seu raciocínio, sua criatividade. Foi organizado também para abrir o espaço para a cooperação da academia com instituições religiosas e da sociedade civil, representadas por entidades que se apresentarão na Tenda Central. A própria Tenda Central mostra um povo a caminho, em toda a precariedade, mas criando espaço para o encontro, a interação, a gestão de ideias. É um espaço de troca e de convivência. O programa que vocês receberam presta contas da riqueza, do saber e da sabedoria aqui reunidos. Me resta desejar-lhes que possam desfrutar ao máximo deste espaço que buscamos providenciar e agradecer que tenham feito o esforço de aceitar convites, fazer inscrições, e pelo novo sistema sabemos que não foi tão fácil assim, mas vocês venceram, escrever, enviar e revisar textos e vi para interagir com outras tantas pessoas interessadas na reconstrução de lares e numa reforma pautada por tradição e transformação. Agradeço, portanto, vossa presença. Agradeço a todas e todos da Faculdade de Direção, professores e professoras, estudantes, funcionários e funcionárias, bem como seus parceiros e suas parceiras. E é razão de especial alegria que aqui, ao longo do Congresso, estão envolvidos todos os setores da ESTA, desde os técnicos em enfermagem, músico e aranjo e música, pelas graduações em teologia, musicoterapia e música, até a pós-graduação em teologia, mestrado profissional, mestrado acadêmico, doutorado e nosso doutorado interinstitucional. Agradeço também, de modo especial, a Igreja Magélica da Confissão Luterana no Brasil, pela qual estamos aqui, que não nem existiríamos, mas que vem nos apoiando e nos desafiando e quer ser, como o pastor Presidente Novo disse, quer ser desafiado. Eu acho que não é nenhum segredo dizer aqui que não todas as igrejas têm essa postura. E não todas as igrejas dão plena liberdade acadêmica para as suas instituições, inclusive dizendo coisas que talvez nem todo mundo na igreja queira ouvir, mas que têm seu espaço para instigar para novos lugares, novos caminhos. Então, agradecemos muito essa postura, essa abertura. Agradecemos também a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, do governo federal, que, pelo seu programa de excelência, a ProEx tem financiado grande parte deste Congresso. ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, pelo apoio concedido, à Fundação John Templeton, por meio do programa CIRU do Ian Ramsey Center na Universidade de Oxford, e outras agências, programas e projetos que tornaram este evento possível. Agradeço ao Colégio Sinodal, sua direção na pessoa do diretor-geral, professor Ivan Renner, e seus colaboradores, como Nelson e Matheus, que estão nos ajudando hoje à noite, pelo espaço do auditório cedido a nós ao longo da semana. Agradeço à Editora Sinodal pelo patrocínio das canecas ecológicas, que vocês ainda vão conhecer, e que utilizaremos nos cafezinhos a partir de amanhã, evitando qualquer lixo de copos plásticos. Antes do agradecimento final, quero anunciar já a data do próximo o 4º Congresso Internacional da Faculdade Zest, 10 a 14 de setembro de 2018. Vai aí o convite e peço-lhes anotar em um momento, e não organizar outro congresso nas mesmas datas, para que possam novamente estar conosco. E agora, quero agradecer de modo especial a pessoa que fez tudo isso possível, que articulou, telefonou, foi disponível, anotou, registrou, promoveu. Vocês dizem o que mais? E já que é conhecido por vários de vocês, Jean de Andrade, nosso secretário executivo. Por favor, levante. Ao parceiro de todos os eventos na Estúria, Andréas Reblin, está conosco? Viajando? Ah, volta amanhã. Não tem que voltar para esse congresso que ele organizou, né? E na pessoa dele, a todas e todos os docentes, funcionários e funcionárias que estão tornando possível este congresso. E não por último, mas antes de modo especial, às e aos estudantes. Reconhecíveis e os seus jalecos pretos que estão nos auxiliando neste evento. Preço todos os estudantes que nos ajudam levantarem neste momento e receber uma grande salva de palmas. Muito obrigado. Obrigado. Neste momento, agradecendo muito a presença do magnífico reitor da Faculdade Zeste e do pastor-presidente da ISLB, convido-os a tomarem seus lugares para darmos início à palestra de abertura. Convido o professor doutor Rudolf von Ziner, coordenador-geral do congresso, para apresentar a conferencista da noite. Então, um enorme prazer e uma honra de poder apresentar a professora doutora Elsa Thames, conferencista de hoje à noite. Também é uma pessoa que já migrou bastante. nascida no México, licenciou-se no Seminário Bíblico Latino-Americano em San José de Costa Rica, doutorou-se em Lausanne, na Suíça, foi professora e reitora novamente em San José de Costa Rica, da agora chamada Universidade Bíblica Latino-Americana, onde também integra o grupo de pesquisa do Departamento Ecumênico de Investigações, ou o famoso DEI, que juntou alguns dos melhores pesquisadores e pesquisadoras da teologia e das ciências sociais e econômicas do continente. Já recebeu diversos prêmios por suas contribuções para uma hermenêutica bíblica contextual. Uma das outorgas, na cidade de Berna, Suíça, no ano de 2000, eu pude pessoalmente presenciar, quando Elsa recebeu o prêmio da Fundação Hans Sigrist, como, se não me engano, a única teóloga até agora homenageada por esse prêmio, possui a hermenêutica bíblica contextual e discursou sobre leendo a Bíblia bajo um cielo sem estrelas, diante da contínua exclusão de tantas pessoas na América Latina e no mundo. Me comoveu muito. Hoje, Elsa vive na Colômbia, mas continua viajando pelo mundo inteiro, dando conferências e interagindo com pessoas nas mais diversas formas, na forma, de longe, não apenas, mas também acadêmica. Hoje mesmo, veio direto da Espanha. Muito obrigado por ter aceito nosso humilde convite nestas condições. Como metodista, Elsa é fruto tardio, porém intenso, da Reforma. Como biblista, lida diariamente com uma exegese que procura desvendar o sentido do texto bíblico em sua tradição. Como teóloga da libertação, procura interpretar este sentido numa hermenêutica libertadora para os dias de hoje, no intuito de ajudar a transformar a realidade. Elsa estará fazendo hoje à noite uma releitura de sua própria tese de doutorado, defendida há 25 anos, aquela que, por sua vez, já tinha sido uma releitura da doutrina mais central da Reforma, a doutrina da justificação por graça e fé. Temos uma tradição, mas também constante transformação de Paulo em sua carta aos romanos, via Martínio Lutero e aos Satames dos anos 90, para os Satames do terceiro milênio. Mas tem uma pitada, imagino eu, da carta de Tiago, também no plano de fundo. Fiquem atentos, luteranos, que pode aparecer esta epístola pouco querida por Lutero. Enfim, como conheço, Elsa não será uma leitura academicista, muito menos solipsista, mas uma leitura apaixonada por conteúdo e linguagem, a partida e para a vida. Reforma, tradição e transformação a partir do Deus da compaixão para a vida de hoje e o seu particular contexto. Como Elsa mesmo diz, mesma diz em seu resumo, é, e eu cito, um contexto no qual a cobiça, a corrupção, a violência e as guerras estão destruindo a casa comum da humanidade e a própria humanidade. Nós e nossos lares estamos em perigo num círculo da violência que precisa ser superado por, como Elsa também diz, cito de novo, graça como perdão e misericórdia infinita, infinitos, fim de citação. Estamos muito curiosos e muito curiosas, diante do tema até ansiosos e ansiosas para ouvi-la. E convido-a neste momento para proferir sua conferência. Muito obrigado. Somos muito diferentes, muito altos e eu muito baixos. Boa noite. Estou muito contenta de estar aqui. É um prazer para mim compartilhar com vocês as reflexões teológicas nesta casa de estudos que eu respeito, prestigiosa na América Latina. Respeto e admiro por seu compromisso ético, holístico com a sociedade, com a realidade e também com a Igreja. Assim que, muitas graças por a convidência. a mí me gusta muito o português, mas não sei falar português, mas vou falar portuíno, porque na minha experiência em Brasil, no Brasil, a veces, quando eu falo espanhol não se entende muito. Então, como eu quisiera que se entendiera o que eu vou dizer, vou falar portuíno. o tema da minha palestra é justiça de Deus e graças e revanchismo. Tenho quatro pontos. O primeiro, a justificação pela fé e a prática da justiça, uma releitura para a década de 1980 e 1990. Segundo, o pecado estrutural e a condição humana. Terceiro, a graça, não a lei, como resposta a essa realidade de pecado. É aí que eu vou tratar Pablo e Tiago. E o quarto ponto, o quarto ponto é uma graça sem revanchismo. Na segunda metade da década de 1980 e de 1986, a 89, eu me dediquei a estudar a justificação pela fé em romano. Minha intenção era dar uma contribuição à teologia latino-americana a partir da tradição protestante. A primeira contratação foi que os estudos sobre o tema não levavam em conta nenhuma realidade concreta do tempo em que surgiu a carta aos romãos, isto é, a realidade sociopolítica, cultural e econômica, nenhuma realidade atual. Em resumo, se fazia alusão à discussão teológica entre Paulo e os assim chamados judaizantes. nem mesmo a chamada nova perspectiva de Paulo aludia a essa realidade concreta, pois sua intenção era, antes de tudo, matizar a crítica radical de Paulo à lei mosaica e entender em que sentido os judeus exigiam a obediência à lei. Se conhece no mesmo da aliança. Em meio a esses debates, alguns setores também questionavam a importância da doutrina como aquela pela qual a igreja fica de pé ou cai, preferindo vê-la como uma contribuição paulina entre outros. É claro que foram feitas belas contribuições e elas continuam sendo feitas, mas a maioria delas se dá nos moldes da terna discussão que focaliza seus dois aspectos clássicos. Se a justificação é uma declaração divina de tipo forense, Deus declara justo o pecador. O criacionista, Deus toma justo o pecador. É se a justiça vem por iniciativa total de Deus, que atribuiu sem mérito humano alguma justiça objetiva, ou se trata de uma justiça que é válida aos olhos de Deus e por isso ela é tornada justa. Ela é tornada justa. Uma justificação subjetiva. por isso nunca saiu de cena a relação entre a justificação e a santificação. Alguns enfatizando a sua superação, outros enfatizando a sua unidade indissolúvel e ainda outros como Kessman vendo na justiça deduz na força que empodera o ser humano. Nesses debates por vezes se utiliza um vocabulário distinto e uma argumentação bíblico-teológica, mas no fundo tratando-se da mesma coisa. A declaração sobre a justificação pela fé adotada pela Federação Luterana Mundial é pelo Vaticano é um exemplo claro disso. Conscientemente deixei de lado esse debate afirmando que no evento da justificação ocorrem as duas coisas porque o importante naquele momento era estudar os textos com a intenção de descobrir se essa doutrina dizia algo sustancialmente importante para os excluídos do nosso continente. A primeira coisa que apareceu é que não era o perdão ao pecador nem a libertação da culpa por isso não era suficiente frente ao pecado sistêmico e mortífico. Mas a solidariedade de Deus com os excluídos por meio de sua justiça anunciada escatologicamente sob o horizonte de uma nova criação atualizada no agora através da fé de Jesus Cristo. E aqui eu faço um parêntese a fé de Jesus Cristo e não em Jesus Cristo. esta afirmação nesse tempo era demasiadamente forte ou ousada naquele tempo. Hoje, não tanto, é vista como uma importante contribuição em alguns livros. Ainda que poucos anos depois da publicação de um livro tinha sido afirmada também, Stowers em um deles. Por que? Através da fé de Jesus Cristo, porque é Jesus, o Messias, quem revela a justiça de Deus através de toda a sua existência até a ressurreição. Justiça atualizada também naqueles que afirmam o creme em sua ressurreição. e acolhem o dom para se revelarem como filhos e filhas de Deus, prontos para atender aos gemidos da criação submetida ao pecado. A teoria da expiação foi deixada de lado ou foi relativizada visto que se deu ênfase à justificação graças à fé de Jesus que foi fiel a Deus até a sua morte e a fé na ressurreição do crucificado. Em todas as minhas leituras o que chamou a minha atenção foi o quão pouco se refletiu sobre o pecado em sua dimensão histórica estrutural. É a justiça de Deus como uma justiça diferente da justiça do Império Romão coisas que para mim eram essenciais. Sim, Deus como uma justiça diferente da justiça do Império Romão coisas que para mim eram essenciais. depois da década de 1990 entrando no terceiro milênio alguns autores começaram a recuperar a justiça e a justificação levando em conta o contexto do Império Romano e a comparar a justiça de Deus com a justiça romana. Isto era algo que eu havia trabalhado na segunda metade da década de 80 e continuei a abordar esporadicamente ao longo dos anos até agora. Não como a grande novidade de Minaparte mas como uma forma natural de trabalhar os textos dentro do movimento bíblico na América Latina e no Brasil. A novidade era que ninguém na América Latina havia feito um estudo aprofundado do tema da justificação e da justiça de Deus fazendo uso de nossa epistemologia do sul. Trato irrelevante para nossa realidade eu acho que passou a ter sentido e pertinência. A tradicional teologia paulina da justificação pela fé tinha uma palavra nova para o nosso contexto sem dúvida hoje também hoje temos que dar um passo a mais pois a nossa realidade mudou depois de mais de 25 anos e se torna necessária uma nova releitura. Antes de dar algumas contribuições vou destacar os seguintes aspectos de meu trabalho na década de 80 muitos dos quais continuam a ter relevância. Eu vou enumerar 10, 11 pontos. O ponto de partida da reflexão a realidade do mercado de políticas neoliberais que produzem injustiças. Análise do contexto socio-econômico e jurídico do Império Romano no qual surge a Carta aos Romãos. Estes dois aspectos contextuais são importantes porque me guiaram a releer a justificação pela fé a partir dos excluídos, as vítimas dos que sofrem os efeitos do pecado. Entre eles, o pecado visto singular como pecado estrutural construído pelas práticas de injustiça dos próprios seres humanos e convertido num poder personificado que domina as ações humanas. a justiça de Deus e a justificação como resposta a essa realidade se foi como resposta a essa realidade é de pecado. Pecado não somente de condição humana pecadora mas de sociedade cujos valores se inverteram. Outra, o horizonte da nova criação na revelação da justiça de Deus concebida como uma ordem nova em todas as suas dimensões coletivas interpessoais e pessoais. No evento da justificação as pessoas que acogem o dom são empoderadas pela graça de Deus derramada por seu espírito e adquirem dignidade como filhos e filhos de Deus. Outra, a lei analisada como uma lógica um regime que vai além da lei mosaica inclui as leis jurídicas mas também toda a lógica de lei como a que está implícita nas instituições costumes leis implícitas etc. As leis mostram a sua fragilidade ao serem facilmente absorvidas pelo pecado sistêmico. O perdão de Deus visto como não levar em conta os pecados por sua vontade de recuperar a graça a fé de Jesus Cristo e não em Jesus Cristo como eu disse como Jesus Cristo como o primeiro justificado de muitos que abre o caminho e mostra como a sua habita a justiça de Deus através de sua prática de justiça. O justificado como aquele que acoge a fé de Jesus Cristo e atualiza a justiça de Deus através de sua prática da justiça. A fé na ressurreição de Jesus como a fé no que é impossível porém possível para Deus que é impossível para sair do beco sem saída por causa do pecado a fim de transformar a realidade de pecado. E o último a ênfase no Deus trino em se tratando do evento da justificação e não somente em Jesus Cristo. bom, esses foram os assuntos relacionados com a justificação que se destacaram em meu estudo. Muitos desses elementos continuam vigentes, eu acho, em minha releitura da justificação pela fé. Porém, a realidade atual exige que se ampliem alguns elementos deixados de lado. Estou me referindo ao pecado da cobiça na condição humana e ao perdão na conjuntura atual. Justiça, graça e perdão infinito, uma releitura para os dias de hoje. Em nossa epistemologia do Sul, cada proposta teológica sobre a justificação pela fé obedece a uma realidade particular. Na releitura, parte da realidade atual que chamamos aqui glocal, ou seja, global e local. Acontece que o mundo se tornou pequeno por meio da globalização. Nós, que não somos escravos do mercado consumista, da fama, da avalação, dos meios competitivos, observamos uma irracionalidade sem precedentes no que acontece em nível internacional, nacional e pessoal. A cobiça é vista como virtude, o que gerou uma corrupção que permeia todas as instâncias personais e coletivas. Os efeitos do pecado estrutural se vê nas migrações em massa, no aquecimento global, na matança de mulheres, no abuso de crianças e menores, no tráfico de pessoas e de armas, no narcotráfico, no terrorismo e no uso descarado das leis nos estados de direito. Brasil. um exemplo. Teologicamente, isto significa que o pecado, em grego, amartia, em singular, é estrutural, é estrutural, é sistêmico, é estrutural, é sistêmico, se fortaleceu. ninguém, nenhuma política tem sido capaz de frear as injustiças, os assassinatos, as guerras, a desigualdade social, a corrupção, enfim, a violência. O mal ronda a terra, diz o título de um livro do economista Tony Judd. Durante a crise de 2008, o economista premio Nobel Paul Krugman diz em uma entrevista este é um daqueles momentos em que toda uma filosofia caiu em descrito. Esses que defenderam a tese de que a cobiça era uma virtude e que os mercados deveriam ser autorregular, agora sofrem com uma catástrofe. Mas, eu acho que já se recuperou, já não sofrem mais e continuam, achando que a cobiça é uma virtude. Frente a essa realidade extremamente violenta, é um grande desafio falar sobre justificação, graça e perdão. O atrevimento louco, uma quixotada, porque hoje em dia não existe justiça ética significativa, a justiça jurídica foi cooptada pelo pecado, não existe graça, porque tudo se vende e se compra. Não há perdão, mas vingança infinita. O 11 de setembro foi um marco no qual, assim chamada justiça infinita, declarada pelo presidente Bush antes do bombardeio e da invasão do Iraque, não indicava nada mais do que a vengança infinita desproporcional, frente ao ataque de um grupo insignificante naquela época, descontente com a presença avassaladora do ocidente. O pecado estrutural é a condição humana. A justificação pela fé, insistimos, é resposta a uma realidade de pecado. Por isso, para descobrir novos sentidos da justificação, temos que nos voltar para o conceito de pecado. Se uma das minhas contribuições mais importantes ao conceito de justificação pela fé, foi ver no pecado um poder que escraviza porque é sistêmico e que esse pecado é construído pelos próprios seres humanos, falta enfatizar mais a condição humana que levou ao ser humano a cometer todo tipo de injustiças. Tanto em Pablo como em Tiago, que também fala de justificação pela fé, há uma condição humana no ser humano que o seduz e conduz à construção do pecado. Um pecado mortífero porque, como ambos afirmam, Tiago e Paulo, levam à morte. Esta condição se chama em grego epithemia e significa deseio. na centoatinta, seu âmbito semântico é neutro, ou seja, o deseio pode ser bom ou mal. Porém, no Novo Testamento, o deseio sempre ocorre em sentido negativo e pode ser traduzido por cobiça. Deito, algumas traduções da Bíblia traduzem cobiça. cobiça. De maneira que, no origem do pecado, se encontra a cobiça que leva ao pecado e, finalmente, que leva ao pecado e, finalmente, à morte. Isto nos leva a afirmar que o pecado entrou no mundo pela cobiça. No Edém, o que ocorreu, não foi a desobediência de uma lei de Deus que não fazia sentido. Foi a cobiça de querer ter algo mais do que toda abundância que se tinha. A provisão foi, simplesmente, uma advertência a respeito das consequências da cobiça. E, nos primeiros relacionamentos humanos, ocorreu o assassinato do irmão por parte de Caim pelo desejo de ser melhor do que o outro. A rivalidade é o ciúme. A cobiça, uma atitude que, hoje em dia, é vista como virtude, é, justamente, a fagulha que leva a cometer todo tipo de injustiças e mentiras que leva à corrupção, ao roubo, aos assassinatos. A cobiça é ponto de partida para as práticas de injustiça que levam a construir o pecado. A cobiça leva à corrupção de todas as pessoas, sem excepção das relações interpersonais e de todas as instâncias institucionais. Esta situação é o que podemos chamar de pecado sistêmico estrutural, em que, num círculo vicioso, o mesmo sistema corrompido pelo pecado é capaz de perverter as leis que buscam o bem comum e regular as relações humanas. Corrompe até mesmo o coração das pessoas que querem fazer o bem. A graça não há lei como resposta a essa realidade de pecado. Paulo e Tiago respondem de maneira um tanto diferente a esta realidade. Tiago faz um chamado à pureza do coração, a deixar a cobiça e a vareza, a ser solidário com os pobres e a não discriminá-los. Para Tiago é possível mudar de rumbo, porque para Tiago não somente existe esta condição humana da cobiça, ele também afirma que Deus criou o ser humano por meio da palavra de verdade. No versículo 18 do capítulo primeiro, a autora apresenta uma imagem feminina de Deus. O Pai que cria as luzes do céu também dá a luz. apoqueu as suas criaturas pelo poder de sua palavra. Esta figura feminina de reprodução da vida se apresenta como contrapartida daquela cena em que um pouco antes, no versículo 15, em que aparece a trilogia da cobiça do pecado e da morte, se dá a luz, mesma palavra em grego, apoqueu, a morte, se dá a luz a morte. Nos dois versículos é usado o mesmo verbo grego para dar a luz. O contraste é forte enquanto o pecado dá a luz a morte, Deus, por sua vez, dá a luz a vida. Seria necessário entender palavra de verdade como palavra criadora ou recriadora da vida humana. Em Tiago 1, 21, temos algo similar. o autor exhorta a que se deixe a excessiva maldade e se receba a palavra implantada, logos ênfitos, que é poderosa para salvar a vida. A exhortação a receber a palavra que já foi semeada tem o poder de salvar porque liberta da cobiça que leva ao pecado e a morte. Nascer pelo poder da palavra de verdade e receber a palavra implantada funcionaria como controle das tendências negativas da condição humana. O que se propõe é a prática da lei do amor ao próximo que a lei reja a lei da liberdade. porém seria suficiente esta resposta ao pecado nós podemos nos perguntar. Paulo em Romanos segue outro caminho. Em Paulo em Tiago encontramos uma trilogia. Tiago fala de cobiça pecado e morte capítulo 1 18 e Pablo de lei de pecado e morte. Com certeza Paulo também fala de cobiça nós podemos ver em Romanos 7 como o motor inicial que leva a prática de injustiças. Porém seu enfoque se direciona mais à libertação da lei e do pecado e como consequência da morte. A contribuição mais importante de Paulo eu acho é justamente a crítica à lei. Franz Inkelhammer já afirmou isso faz algumas décadas e o reafirma em um de seus últimos livros. Porém não uma crítica à Torá já que o próprio Paulo diz que ela é boa justa e santa mas ao que se poderia chamar de lógica o regime de lei nomos em Paulo é um conceito bem amplo não se reduz à lei mosaica embora inclua Paulo fala sobre a lei de Deus de Cristo do espírito dos membros à luz de leis jurídicas como a romana e a lei de Moisés especialmente no que diz respeito às exigências cúlticas à circuncisão certas dietas alimentares etc. Por isso quando analisamos os romanos não podemos falar de pecado sem falar de lei pois como o próprio Paulo diz o pecado está morto sem a lei o pecado ganha vida por meio da lei e quando se cumpre a lei leva a morte Pablo por isso não hesita em afirmar que o poder do pecado está na lei 1 Coríntios 1, 56 ele dedica o capítulo 7 de Romãos a participação da lei na manifestação do pecado ali observamos que o problema não é a lei em si sozinha pois ela é justa e é dada para que os humanos possam conviver sem que se matem o problema é a relação funesta do pecado e a lei em Romano 7 10, 11 Paulo escreve e descobri que o mesmo mandamento que era para a vida a mim me resultou para a morte porque o pecado aproveitando-se do mandamento me enganhou e por meio dele me matou sob um sistema pecaminoso no momento em que a pessoa se submete à lei seu eu se aliena porque não intervém o discernimento mas simplesmente o cumprimento cego da lei por isso por isso Paulo diz que sob a lei submetida ao pecado a pessoa faz o que não quer fazer e sim o que odeia e sim o que odeia é claro que a lei jurídica por exemplo é boa e deve existir sua funcionalidade como se sabe é que haja ordem e a convivência se torne possível mas na prática o cumprimento da lei não consegue nada além de trazer a luz da injustiça inter-humana eu quiser falar aqui do congresso daqui senado e tudo que se passou mas não vou falar em tantas experiências cotidianas negativas com respeito à lei é fácil detectar por detrás dessa lei uma ordem social construída de acordo com determinados interesses que beneficiam a certo setor como poder com poder excluem a muitos frente a essa ordem econômica que se reche por suas leis desreguladas a lei legal legítima e normativa acaba sendo impotente em sua dever de fazer justiça apesar de tudo acaba sendo manipulada conhecemos casos de assassinato em que graças a um bom abogado o homicídio fica livre hoje em dia um bom abogado é aquele que faz uma boa defesa de sua cliente independentemente da culpabilidade isto nos leva a afirmar que a visão que Paulo tem de sua sociedade é mais complexa que a visão de Tiago justamente pela inclusão da lei em sua trilogia ela apresenta o pecado como um sistema pecaminoso legitimado pelas leis o que acaba com todo sentimento de culpa para Paulo não há saída o ser humano é incapaz de sair desse atoleiro não somente por sua condição humana que tende a cobiça mas porque todo o ambiente em que se movimenta está corrupto para Paulo não basta ficar na recriação de uma humanidade que tende a cobiça o que se necessita é uma nova criação que dê origem a uma nova ordem onde se resgata o não redimido tanto do ser humano como da sociedade por isso a única saída que Paulo vê é a intervenção de outra lógica independente da lei que orienta a mente e as práticas se trata de outra justiça diferente permeada da graça Paulo a chama justiça de Deus que é a justiça da fé ou a justiça da graça ele propõe uma nova criação que exige morrer para o pecado ou sistema pecaminoso é orientar a vida não pelo seguimento das exigências da lei todo tipo de lei absorvida pelo pecado nem mesmo a lei do amor ao próximo mas pela lógica espontânea da graça aquela que ama o próximo não porque tem que obedecer uma lei mas simplesmente por graça pois nesta nova ordem sobressai a misericórdia e o discernimento que favorece a vida de todas as pessoas tanto as vítimas como os agressores nesta outra maneira de viver a lei as instituições as tradições toda a lógica de lei estaria ao serviço da vida e não ao contrário a promessa paulina é que com a revelação da justiça de Deus mostrada através do rostro humano de Deus que Jesus Cristo cede a libertação da lei do pecado e da morte diferentemente de Tiago a visão de Pablo não é fazer frear a avareza mas sair dessa lógica que produz cobiça sem limites em termos históricos isso implica uma mudança conversão radical em que impera a misericórdia é uma mudança de ordem econômica basada no lucro para uma ordem solidária basada na satisfação das necessidades de todos eu estou consciente de que disso quase ninguém mais quer falar uma graça sem revanchismo mas é a questão do perdão este outro ponto que vou analisar como resposta à situação da espiral da violência de violência que estamos experimentando no mundo mas também a partir do lugar bem concreto no qual me encontro a Colômbia onde o tema está sendo discutido à luz dos acordos de paz entre o governo e a guerrilla das Farc há até agora muitos mortos desaparecidos e gente que foi forçada a se mudar algo causado por todos os atores da guerra incluído o exército é uma guerra que já dura mais de 50 anos a maioria das guerras e violências no mundo ocorrem por cobiça ou retaliações começo afirmando que a justiça de Deus se contrapone à justiça infinita que surge como resposta às injustiças e que conclama a vingança quando se afirma que Deus não levou em conta os pecados porque na primeira intencionalidade era a nova criação pôs entender o perdão como algo sem importância por isso cabe solenhar que o elemento fundamental da justiça de Deus é que ela é por graça por detrás da justificação pela fé é preciso ler misericórdia infinita o perdão infinito e não a justiça infinita que exige o pagamento pelas práticas de injustiça para chegar a esta afirmação temos que retomar critérios do evangelho encontrados na vida no ensino de Jesus pois como já dissemos nele se revela a justiça de Deus como disse Romanos 1,16 em Mateus 18,21,22 temos uma chave importantíssima num breve diálogo entre Pedro e Jesus o texto diz assim Pedro então se aproximou e lhe disse Senhor quantas vezes tenho que perdonar a minha irmã que peca contra mim até sete vezes Jesus respondeu não te digo até sete vezes mas até setenta vezes sete perdoar setenta vezes sete significa perdoar infinitamente não tenho dúvidas de que Mateus conhecia muito bem o relato de Caim e seu descendente Lamec trata-se do mito um mito etiológico que busca explicar a violência permanente nas civilizações recordemos o mito Caim gerou seu filho Enoch e fundou uma cidade deu o nome de Enoch e foi essa foi a primeira cidade do mundo isto não tem nada mal se a gente não associa Caim ou o assassino de seu irmão Abel com cidade ou civilização porém na bíblia o assassinato cometido por Caim é o primeiro crime da humanidade e a primeira cidade com sua civilização foi fundada por um criminoso parece que o mito quer nos indicar que o crime está na base da civilização Caim é o homem do campo e por seu assassinato foi arrancado desse espaço não lhe restou alternativa que não fosse construir uma cidade para não andar errando e ser atacado por qualquer um Caim é perdonado por seu crime e essa tem a saída perfeita para evitar mais crimes não enquanto o relato quer mostrar algo mais como se fosse algo intrínseco nas civilizações quer mostrar a violência ascendente frente ao temor de Caim de ser ferido Deus promete que será vingado sete vezes se alguém ofere o mata o mito chega ao clímax com o cántico de Lameque um dos descendentes de Caim cujos filhos de suas duas mulheres Silá e Ada são inventores da cultura e da indústria eles são forjadores de cobre e ferro Lameque faz o seguinte cántico para suas duas mulheres escutem bem o que lhes digo matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou se Caim é vingado sete vezes Lameque será vingado setenta vezes sete o mito reflete o fato de que quanto mais avanço e progresso se tenha na civilização mais violência vingativa aparece Lameque mata para vingar um ferimento porque importando se a quem mata é velho o jovem pouco importando se a quem mata é velho o jovem Lameque não se ajusta nem a lei do tailão nem a proibição de matar porém se ajusta a lógica inerente da vingança e intensifica se apropia da vingança de seu antepasado Caim o primeiro asesino da humanidade e o transcende ao infinito Lameque se orgulha de ser vingado infinitamente ainda mais que seu antepasado Caim aqui Lameque é símbolo do poderio kirial não é por acaso que esses versos são cantados para suas mulheres sila e ada para Lameque ser vingado setenta vezes e sete significa fazer justiça infinita o mito não promove a violência o que faz é traz a luz porque é isso o que se observa Mateus conhecia este mito o que lemos nesta resposta de Jesus que vai além das situações particulares do diálogo que trata das ofensas entre os irmãos e a comunidade é que diante da eterna retaliação ou vingança presente nas civilizações não há outra saída que não seja o perdão infinito e e com este se rompe o círculo vicioso da violência por isso é preciso que diante da cobiça que produz o pecado e as injustiças nas civilizações e o progresso que produzem a violência é preciso ler a justificação pela fé como misericórdia e graça infinita transformadora capaz de libertar da lei o pecado e a morte e isto é o que tenho deseado trazer de fazer resgatar o poder da graça e o perdão nesta conjuntura glocal marcada por cobiça e violência muitas graças eu disse muitas graças e deve dizer muito obrigada mas isso não estava escrito obrigada ouçamos então mais uma música com o ginga pra quê que a a a a que Amém. Talvez não seja eterno, este imenso amor que te tenho. Preguntale às estrelas, o que seria de mim sem elas? Só Deus sabe nossos destinos. Se alguma vez te feras, ainda haveria primavera. A vida continuaria, mas sem poesia. Deus é quem cruza nossos caminhos. Deus é quem cruza nossos caminhos. Se alguma vez te feras, ainda haveria primaveras. O mundo não mostra nada, ainda um olho sem mirada. Só Deus sabe nossos destinos. Só Deus sabe nossos destinos. Talvez não seja eterno, este imenso amor que te tenho. Preguntale às estrelas, o que seria de mim sem elas? Só Deus sabe nossos destinos. Se alguma vez te feras, ainda haveria primavera. A vida continuaria, mas sem poesia. Deus é quem cruza nossos caminhos. Deus é quem cruza nossos caminhos. Se alguma vez te feras, ainda haveria primavera. O mundo não mostra nada, ainda um olho sem mirada. Só Deus sabe nossos caminhos. Só Deus sabe nossos destinos. E só Deus sabe nossos caminhos. 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 Então, Gabriel no piano. Tiago no contrabaixo. Bruno na bateria. E as vozes de Carla, Alessandra, Alessandra, Violeta e Elise. Por sua presença e por abrilhantar essa noite de abertura do 3º Congresso Internacional da Faculdade Zeste. Alguns avisos. Quem ainda não realizou o seu cadastramento, poderá fazê-lo amanhã a partir das 8 horas na tenda. Tickets de alimentação estão sendo vendidos na tesouraria no prédio M, almoço e janta no valor de R$ 15,00, e churrasco na quinta-feira à noite, que ocorrerá nas tendas no valor de R$ 35,00. Lembramos que na compra antecipada tem desconto. A coordenação do Congresso irá disponibilizar café nos intervalos na tenda. Para tal, vocês precisam adquirir um vale-canal. . . . Aigning . A viver no horizonte da dor Para além do azul do céu Voa nossa fantasia Vai brincar no horizonte da vida Vai buscar a alegria Para além do azul do céu Voa nossa fantasia Vai brincar no horizonte da vida Vai buscar a alegria Vem cantar-se com o infinito Contemplar a imensa... Samba da minha terra deixa a gente mole Vamos se dança todo mundo bole Vamos se dança todo mundo bole Vamos se dança todo mundo bole Samba da minha terra deixa a gente mole Vamos se dança todo mundo bole Vamos se dança todo mundo bole Vamos se dança todo mundo bole Quem não gosta de samba Bom sujeito não é ruim da cabeça Samba ou doente no coração Eu nasci com o samba No samba me criei E do danado do samba Nunca me separei Samba da minha terra deixa a gente mole Vamos se dança todo mundo bole Vamos se dança todo mundo bole Quando se dança todo mundo bole Vale Vale